E a LSV Química tá lotada de promoções bem legais pra você, a gente começa falando do balde de cloro a partir de 120 reais e aquela promoção continua de inverno, viu? Na compra de qualquer balde de cloro de 10 quilos, você leva um litro de algicida ou clarificante de graça. Vamos para a linha de produtos de limpeza? Tem água sanitária de 5 litros, 6 reais. Agora tem desinfetante, detergente e amaciante de 5 litros, 8 reais. Lavagem automotiva, tem o LM concentrado 5 litros, 18 reais. Tem solupan concentrado 5 litros, 18 reais. E tem descontos especiais pra você comprar à vista, viu gente? Entrega o seu pedido onde você quiser, 3624-6878. 3624-6878. É aqui, na Marechal Deodoro, 1474. LSV Química, qualidade e atendimento bom pra você.